Nossa, então assim, quando a gente pediu, mas assim, quando a gente pediu e desde o início que a gente conversou e eu lembro da primeira reunião que a gente fez, a gente havia colocado que o que nos trouxe, o que nos movimentou para vir aqui para Lajado e que nos fez aceitar o convite da Anne, o convite do Eliseu, a Rita, a Paula, quando a gente conversou todos juntos, foi porque a gente percebeu que a comunidade se envolveu na abertura de uma casa diferenciada, abriu mão da sua renda que poderia ser direcionada a qualquer outro setor para abrir uma casa prisional e fazer essa casa funcionar. É essa a expectativa de todos. E nossa também. Então o que a gente fez? Quando entregar o prédio, a gente fez a análise de segurança, que normalmente não é feita por quem constrói, é feita por quem trabalha. E nessa análise de segurança, a gente colocou, inclusive enviou para o judiciário, enviamos para a superintendência, o nosso relatório e o que a gente pediu. E desde novembro nós estamos diariamente batalhando para que essas coisas aconteçam na maior brevidade possível. Infelizmente a burocracia é grande e a gente não conseguiu que isso se organizasse ainda no ano de 2016, como era da nossa vontade. Está tudo agendado e provavelmente na próxima semana tudo isso vai estar concreto. E essa casa vai abrir exatamente como nós havíamos conversado no primeiro momento. As presas entrando pela casa feminina, sem a gente sobrecarregar o presídio masculino e lajado. Porque onde é que nós vamos identificar semifopem? Onde é que nós vamos enviar e-mail? Onde é que nós vamos trabalhar o dia a dia de nove, de duas, de uma que fosse? É tudo no masculino. Porque a gente não tem a informática e tudo é informatizado. A gente não tem o gás e precisa dele. A gente pode botar botijão? Podia ter posto dia 26 de novembro. O que a gente conversou na reunião? Que a gente não faria da forma, do jeitinho, para que tudo começasse organizado. Porque a casa prevê uma forma diferente do trabalho, diferente do que vem sendo feito diariamente no sistema. E a gente comprou essa ideia junto com todos na reunião. Não fomos nós que criamos. Nós compramos junto com todos na reunião. O que nos deixa um pouco frustradas, e eu digo enquanto profissional de segurança, é saber que por alguns dias nós vamos colocar toda essa organização que tem sido feita e batalhada por nós três e pelas pessoas que têm, inclusive vocês. Vocês, principalmente. Valdinei, quantas vezes conversamos contigo? Várias e inúmeras vezes na nossa preocupação do PPCI. Várias e várias vezes. Só para deixar vocês sabendo que a gente não está atrasando a abertura. E a gente quer muito, mas tanto quanto vocês, enquanto profissionais, que ela aconteça. Mas que o presídio se faça a diferença, gente. Que não seja encarceramento só mesmo. Eu gostaria de comentar, por exemplo, eu participei de uma reunião, que era 5 ou 6, da SUSEP. Estava junto, o pessoal do TI. Fornou o dia fazer o levantamento. Isso faz um mínimo quatro meses. Então, não é a comunidade aqui que não resolveu o problema. A gente sabe. Então, nós sabemos. E nós somos muito cobrados aí fora, porque teve muita gente que investiu aqui. A gente tem todas, a gente sabe. A gente está aqui dentro. Então, a parte burocrática, alguma coisa a gente está tentando ajudar para não ter que abrir empenho e coisa assim. E a gente sabe. E a gente sabe, e é em nome disso que a gente também está se expressando. A gente só queria que vocês tivessem também conhecimento da nossa parte, enquanto profissionais de segurança. O que? Quer falar alguma coisa? Pode falar. Que toda a liberdade, se eu disser tudo o que eu penso, vai se criar uma nova... ...de gestão da SUSEP. Qualquer empresa particular já tinha quebrado há muitos anos. Eu disse, na primeira reunião, na primeira vez que nós conversamos, que apareceriam outras dificuldades no presídio e que seguramente depois nós irmos resolvendo aos poucos. Eu ligo aquele gás em cinco horas. Não tenho autorização da companhia, mas se tiver em cinco horas, eu ligo a obrigada. Perfeito. O Estado, e o que me deixa tenso, e o que me deixa brabo, e o que me faz pensar que o Estado, o Rio Grande do Sul e o país, está do jeito que está, porque não há sentença responsável, vamos indo, um dia nós abrimos, e em 1984 eu estava andando ao SUSEP, tentando mexer no presídio aqui, começando minha inserção voluntária e gratuita, para resolver um monte dessas pendências que o judiciário, senão o doutor Johnson aqui, não tinha saído. É moroso, é lento, parece que a burocracia tranca, só que nós temos que trocar essa atitude e começar a fazer a coisa funcionar, e adequando sempre que for possível. A lei está aí para ser cumprida, vamos cumprir a lei. Você olha para mim e diz que não, que não, que não. Por isso que estamos do jeito que estamos, eu realmente penso assim. Por isso que o Estado está do jeito que está. Eu acho que há uma incorporativismo muito forte. E a coisa não funciona, não anda. Não anda.